Oh, isso é opressão Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois sei tua agulha mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado foi meu Assim, não adianta vir me procurar Sabe, eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas minha cabeça dá um nome Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o pó daqui eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pego pensando em você Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois sei tua agulha mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado foi meu Não adianta vir me procurar Sabe, eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas minha cabeça dá um nome Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o pó daqui eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pego pensando em você Diogo Fernandes Brasileiro Eu penso Outros cheiros pra me entreter 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 Outros cheiros pra